Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão getting hot under the collar? Getting hot under the collar? Getting hot under the collar significa ficar com raiva ou ficar irritado. Essa expressão vem da ideia de que quando ficamos com raiva, o nosso corpo esquenta debaixo da gola da blusa. So, listen and repeat. O treinador estava ficando irritado porque ele achou que o juiz estava sendo injusto. The coach was getting hot under the collar because he thought the referee was being unfair. The coach was getting hot under the collar because he thought the referee was being unfair. O professor estava ficando irritado porque Ken estava falando durante a sua aula. Faça agora uma frase com getting hot under the collar aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like aqui para a gente e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga também no Instagram, Facebook e no podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class!